Quem me acompanha há algum tempo aqui, principalmente a partir do último mercado da bola, que começou ali em novembro, entrou em dezembro, janeiro, e querendo ou não, ainda está aberto o mercado da bola, a gente ainda pode ter movimentações, contratações, saídas, enfim, mas quem me acompanhou nesse período sabe que eu aprovei muito as contratações que o Atlético acabou fazendo. Provei muito a contratação do Gamarra, provei muito a contratação do Léo Godoy, e uma contratação que pegou meio todo mundo de surpresa, e que não foi aquela contratação hypada, não foi aquela contratação que gerou expectativa, foi uma contratação um pouquinho mais discreta, um pouquinho mais silenciosa, que foi a contratação do Romeu Benítez, eu também fiquei muito empolgado, Eu também fiquei muito feliz pela contratação do Romeu Benítez, por uma série de motivos, principalmente por ter visto os jogos dele vestindo a camisa do Guarani do Paraguai, tinha ganhado prêmios individuais lá, por causa da temporada que tinha feito no futebol paraguaio, venha num momento muito positivo, sendo comparado até mesmo a Julio Inciso, um jogador paraguaio que jogou contra a gente vestindo a camisa do Libertar e hoje está vestindo a camisa do Brighton da Inglaterra, então a expectativa sobre o Benítez era muito parecida Em relação à expectativa que existia sobre o Inciso, e o Atlético vai lá numa concorrência grande contra times europeus, um Sporting que não é qualquer time, contra um São Paulo, contra o River Plate, contra um Racing, e acaba levando o jogador, então Naquele momento eu fiquei numa expectativa muito positiva, naquele momento eu fiquei muito animado de, cara, o Atlético vai numa posição carente, que é a posição de ponta, traz um jogador disputado, traz um jogador que vive um grande momento, então assim, não tinha por que não ficar animado Em relação ao que o Romeu Benítez, ele poderia nos oferecer, em relação a movimentação que o Atlético estava fazendo, porque quando eu vi o jogo do Romeu Benítez, eu vi um garoto de um contra um muito forte, eu vi um garoto de soluções, aquele famoso jogo de rua sul-americano muito forte, jogador que podia atuar por dentro, jogador que podia atuar por fora, então assim, eu vi um encaixe muito fácil Do Romeu Benítez vestindo a camisa do Atlético, o tempo passou, a negociação acabou sendo sacramentada a favor do Atlético, o jogador deixou a realidade que ele vivia no Paraguai, que era uma realidade muito simples O Romeu Benítez ainda vivia, por exemplo, numa área rural do Paraguai, eu conversei com algumas pessoas próximas ao Romeu Benítez, podemos dizer assim, quando ele chegou em Curitiba, quando ele chegou no Atlético, né O jogador ficou surpreso até com a grandiosidade dos prédios de Curitiba, pra você ter noção como era outra realidade social do Romeu Benítez E chegou em alguns treinos até a estreia na estreia, eu não lembro se ele jogou contra o Andrade, mas os primeiros momentos dele não foram grandes primeiros momentos Acho que é importante a gente deixar isso claro, não foi um jogador que chegou já conquistando a torcida, não foi um jogador que chegou já jogando bem Por exemplo, o Gamarra chegou se adaptando muito melhor, mas o Gamarra é um jogador experiente, o Gamarra é um jogador acostumado a jogos de competições internacionais, acostumado a uma torcida grande O Benítez estava acostumado a jogar no time mediano do Paraguai Aí o tempo foi se passando, atuações pouco convincentes até a atuação contra o Londrina Que aí sim a gente olhou ali e falou, hum, interessante E o mais interessante dessa atuação contra o Londrina é que não foi uma atuação dele jogando pela ponta Foi uma atuação dele jogando pelo meio Como se fosse um segundo atacante ali atrás de centroavante, que eu sei, eu não me engano, no jogo foi o Wallace A gente chega nessa reta final de primeira fase de campeonato paranaense Num cenário que é A gente deu oportunidade para muitos jogadores E outros não receberam tanto quanto mereciam O Peterson não recebeu tanto quanto merecia E o próprio Benítez não recebeu tanto quanto merecia O próprio Godoy não recebeu tanto quanto merecia Então existe uma expectativa ali de Quando a gente vai poder ver mais desses jogadores Ou a gente vai poder ver mais desses jogadores Mas esse vídeo é exatamente para contar essa trajetória Mas para deixar claro Que se dependesse de mim Eu gostaria de ver mais do Romeu Benítez Existem vários argumentos para isso Primeira fase dos nossos pontos Por exemplo Coelho Cara, vocês sabem que eu já defendi o Coelho aqui Eu estou quase desistindo Eu estou falando sério com vocês Eu estou quase desistindo do Coelho Acho que o Coelho cada vez entrega menos Acho que o Coelho cada vez oferece menos para o time do Atlético Será que o Benítez não poderia entregar mais futebol Que o Tome Coelho? Jogadores até de alguma característica parecida Jogador de um contra um Jogador de lado de campo Jogador que vai tentar buscar o drible Vai tentar buscar profundidade Será que o Benítez está tão atrás? Fisicamente talvez Fisicamente parece que o Benítez Ele é muito aquém do Coelho Mas assim Em questão de jogo com bola Que é o que a gente está mais precisando hoje A gente fala tanto de competir Competir, competir, competir Que a gente está esquecendo do jogo com bola Eu acho que no jogo com bola O Benítez pode entregar mais Questão da finalização A gente sabe como o Atlético é um time que tem dificuldade em fazer gol A gente sabe como o Atlético é um time que tem dificuldade em Chegar na cara do gol Com tranquilidade e finalizar Benítez Nesse jogo contra o Londrina, por exemplo Faz um belo gol Outro que naturalmente sairia se não fosse intervenção da arbitragem ali Então será que ele não pode nos ajudar nessa busca por ser um time mais letal? Nessa busca por ser um time mais agressivo? A versatilidade também, como eu falei É um jogador que pode ser esse jogador de drible pelo lado esquerdo De um contra um De busca por soluções Tanto cruzando bolas Quanto trazendo a bola para dentro Para tabelar, para associar Ou pode ser um jogador que acaba atuando por dentro Como eu falei Atuou como esse segundo atacante flutuando nas costas do centroavante Então é um jogador versátil Um jogador Que eu acho que é um bom elemento surpresa Sabe entrar na área quando ninguém está esperando Até pelo tamanhozinho dele Vai lá e surpreende Então existem argumentos para a gente ver o Benítez O Benítez não pode ser essa carta fora do baralho como vem sendo O Benítez ultimamente vem sendo um jogador quase que descartado Por parte da comissão técnica do Atlético E assim, me perdoa, não consigo concordar com isso Eu acho que o Atlético precisa buscar soluções Eu acho que o Atlético precisa buscar alternativas E acho que o Benítez é uma alternativa natural Como esse vídeo poderia ser sobre o Peterson Eu só acho que o Peterson apresentou menos no futebol principal O Benítez acaba tendo uma nota de corte maior O Benítez acaba tendo um reconhecimento maior Até pela minutagem maior Mas acho que assim A gente está longe de ter um sistema ofensivo fechado A gente está longe de ter um grupo definido A gente ainda joga mal A gente ainda precisa de soluções A gente ainda precisa de jogadores Habidosos De boa leitura de jogo De boa capacidade de finalização Ah, Thiago, mas o Benítez mostrou muito pouco Mostrou muito pouco porque ele teve em campo muito pouco Será que se ele não tiver uma sequência mais adaptada Se ele não tiver uma sequência mais feliz no futebol brasileiro Ele não consegue dar uma resposta melhor? Não se fala que o Campeonato Paranense é para teste? Eu quero ver esse teste Se o Azoli está usando realmente o Campeonato Paranense só para testar Eu vou falar para vocês Eu estou doido, doido, doido para ver esse teste, tá bom? Estamos juntando as pessoas E Benítez neles